Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Olhos d'água da autora brasileira Conceição Evaristo. Esse livro aqui foi publicado em 2014, então como vocês podem ver, faz super pouco tempo que ele foi publicado e ele já vem sendo pedido como leitura obrigatória em diversos vestibulares há alguns anos. Esse aqui provavelmente é o livro mais novo que você vai precisar ler para o seu vestibular. O Olhos d'água é na verdade então uma coletânea de contos, você tem aqui 15 histórias em cerca de 100 páginas mais ou menos, ou seja, as histórias são super curtinhas e é um livro extremamente fluido. Então é aquele tipo de livro que é difícil você parar de ler, apesar do tema muitas vezes ser muito pesado, muito triste. Então a autora desenvolve aqui nesse livro predominantemente histórias a respeito de mulheres negras que vivem em situação precária em favelas aqui no Brasil. A própria autora do livro tem uma história de vida muito interessante, ela nasceu, foi criada dentro de uma favela em Minas Gerais e na juventude, enquanto ela trabalhava como empregada doméstica, ela conseguia também conciliar seus estudos. Então ela consegue passar no vestibular da UFRJ, vai estudar letras, vai fazer mestrado, doutorado. Inclusive o doutorado dela é na área de literatura comparada, que é uma das áreas mais interessantes dentro das letras. Então você vê que apesar das adversidades da vida, ela trilhou um caminho muito interessante nas letras, tem livros publicados hoje em dia e esse aqui é um dos livros mais conhecidos dela. E não é à toa, gente. Como eu disse pra vocês, as histórias são curtas, a leitura é fluida pra caramba, não fosse o tema pesado e as tragédias que compõem aqui essa coletânea, talvez esse aqui seria aquele tipo de livro que a gente leria em uma sentada. Mas realmente algumas histórias aqui são extremamente tocantes. Então os temas principais que amarram esses contos dentro dessa coletânea são ali a miséria, a violência urbana, você tem aqui crianças em situação assim de extrema pobreza, você tem ali também histórias sobre prostitutas, sobre mendigos e por aí vai, gente. Então esse é um livro que escancara bastante a realidade, é um livro cuja realidade vai passar um verniz aqui em todas essas histórias. Então quando você lê esses contos, você sabe que a possibilidade disso aqui ter acontecido ou estar acontecendo nesse exato momento é muito grande. Então talvez seja isso que toque mais o leitor que entra em contato com olhos d'água. Então só pra vocês terem uma ideia, eu vou comentar aqui os contos dos quais eu mais gostei, vou ler alguns trechinhos pra vocês e vocês vão entender do que é que eu estou falando. O primeiro conto, que é o que dá título aqui ao livro, né, Olhos d'água, é extremamente triste, eu diria. Aqui a gente vai ter a história de uma mulher que se pega já em idade adulta, ela mesma já é mãe, tentando se lembrar da cor dos olhos da sua própria mãe. E aí ela vai mostrando aqui pra gente o quão triste é essa perda de referência, digamos assim. Então ela passou a infância inteira com aquela mãe, a juventude, e ela não consegue se lembrar da cor daqueles olhos. Então ela começa a se sentir culpada, perturbada mesmo por essa dúvida, até que ela resolve ir visitar essa mãe pra conferir a cor dos olhos dela. Então é um conto sobre retomada de relacionamento. Pra você ver que esse conto é uma das histórias que destonda as demais. Aqui a gente tem até uma mensagem bonita de esperança, de retomada de relacionamento familiar. A gente tem também um outro conto que vai encerrar a coletânea, chamado Aiolua, A Alegria do Nosso Povo. Então aqui a gente vai conhecer a história desse povo que deixou de gerar crianças. Então já faz muito tempo que ninguém é engravido e de repente aparece uma mulher grávida. Então ela abre e fecha esse livro com mensagens de esperança. Mas o que recheia esse conto aqui, os demais treze contos, são histórias extremamente trágicas. Então praticamente tudo vai terminar em morte horrível. Então por esse lado, esses contos da Conceição Evaristo me lembraram a vida como ela é do Nelson Rodrigues. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar um link aqui em cima e na descrição do vídeo pra vocês conferirem também. Só que o Nelson Rodrigues retratava a realidade do subúrbio e da classe média do Rio de Janeiro dos anos 50. E praticamente todas as histórias do A Vida Como Ela É também se encerram com a morte tenebrosa de alguém. Só que aqui no livro da Conceição Evaristo, o buraco é mais embaixo. Essas pessoas estão morrendo não exatamente por terem cometido adultérios ou qualquer outra coisa que o Nelson Rodrigues retratasse naquela época. O que vai acontecer aqui é que o leitor vai entrar em contato com histórias que poderiam ter sido evitadas se essas pessoas vivessem em outra situação. Então a gente tem ali, por exemplo, a história da Ana da Venga, que é ali uma moça juntada ali com o chefe de uma gangue. Então no dia em que essa história se passa, vai acontecer a primeira festa de aniversário que alguém já deu pra ela. Então ela tem 27 anos, aquela vai ser a primeira festa de aniversário da vida. E cadê o da Venga, né? O marido dela. O parceiro, enfim, seja lá o que for. Ele não está. Então ela passa boa parte do conto se perguntando onde é que andará este homem, né? Ela vai dizer o seguinte, olha só. E por aí vai até a gente descobrir o que é que vai acontecer com essa moça e o que é que está acontecendo com esse rapaz que está demorando tanto pra chegar. Essa é uma das histórias trágicas que eu comentei com vocês. Na sequência a gente tem um outro conto muito bonito chamado Dozu Querença. Aqui a gente vai conhecer a história de uma mendiga, né? De uma senhorinha que é mendiga. Gente, é muito triste essa história. Não vou comentar mais nada com vocês. Apenas leiam. Depois a gente tem um outro conto chamado Maria, que é um dos meus preferidos aqui desse livro também. Aqui a gente vai acompanhar o momento corriqueiro da vida de qualquer um que precisa pegar ônibus, né? Então olha só. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. Quem nunca, não é mesmo? Só que, o que vai acontecer? Dali a pouco o ônibus dela vai chegar. Ela vai conseguir se sentar nesse ônibus. E ela vai encontrar nesse ônibus, né? Nessa situação, o rapaz que é então o pai do seu filho. Só que ele está entrando nesse ônibus para assaltar os passageiros. E aí, minha gente, o que acontece é o seguinte. Ele não vai assaltá-la. Ele vai poupá-la. E o que é que vocês acham que vai acontecer com a Maria depois dessa situação? Não vou contar para vocês, mas é uma coisa triste pra caramba. Meio revoltante também, sabe? De novo, é o tipo de história que não aconteceria se essas mulheres estivessem vivendo em outra realidade. A gente tem ali no meio da coletânea também um outro conto que destoa dos demais. Mesmo porque essa personagem aqui é uma pessoa que não vive a realidade da favela e tudo mais, né? O conto se chama O Cooper da Cida. E a Cida é uma pessoa que pratica a corrida de manhã. E ela é, então, também essa figura que representa as pessoas de qualquer cidade grande, né? Que vivem correndo contra o tempo, aquela coisa toda. E aí, um belo dia, ela sai para fazer o Cooper matinal e alguma coisa acontece. Ela tem um momento de epifania. Esse é um conto que me lembrou bastante os contos da Clarice Lispector. Não vou contar para vocês o que é que vai acontecer depois que ela tem essa epifania. Durante a corrida, também leiam o conto. Aí, chegamos, então, ao meu conto preferido dessa coletânea. Gente, isso aqui é muito triste. Vocês vão precisar da caixinha de lencinhos também para ler essa história. que se chama Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos. Então, aqui a gente não tem somente histórias de mulheres negras tentando sobreviver e criar seus filhos, enfim, na favela e tudo mais. A gente tem também alguns retratos de crianças. Essas, pelo menos para mim, são as histórias mais tocantes. A gente tem algumas histórias aqui que são protagonizadas por personagens masculinos também. Mas, enfim, aqui nesse conto, a gente vai ter a história de uma menininha que perdeu uma figurinha. A figurinha de estimação dela. E ela tem certeza de que foi a irmãzinha dela, na verdade, a irmã gêmea, que pegou essa figurinha. E aí, ela sai em busca dessa irmãzinha pela favela. Só que, durante essa procura da irmãzinha, está havendo ali um entreveiro entre duas gangues. Eu não vou contar para vocês o desfecho do conto. Leiam aí, mas também, gente, que história triste. Um dos contos que vão retratar personagens masculinos é o de lixão. Aqui a gente vai conhecer um menininho abandonado, que está morando, então, dentro de um lixão. E aí, o Melody, ele acorda com uma dor de dente horrorosa. Ele vai arrumar briga com outro garoto mais velho, que também mora ali na mesma situação dele, né? Enfim, eles moram próximos. E, a partir dessa briga que os dois vão ter, a gente vai ter o desfecho da história. Eu vou ler só um trechinho aqui, que me impressionou demais, gente. Olha só. Num gesto, coragem e desespero, levou o dedo em cima da bola de pus e apertou a contra-gengiva. Cuspiu pus e sangue. Tudo doía. A boca, a bimbinha, a vida. Deitou novamente, retomando a posição de feto. Já eram sete horas da manhã. Essa imagem desse garotinho abandonado, sofrendo com dor de dente, sofrendo pela, né, a surra que levou do outro, retomando a posição de feto, me impressionou demais, gente. Essa aqui, provavelmente, é a imagem mais impressionante desses contos. Outro conto com personagem masculino é o Lumbiá. Essa é outra história... Meu Deus do céu. Enfim, gente, aqui no Lumbiá, a gente vai acompanhar a história de um garotinho que vende flores. Esse aqui é quase o alívio cômico dessa coletânea de contos. Então, a gente tem ali esse garoto super bem-humorado, que fica só vigiando ali os casais, pra saber o momento certinho da entrega da flor. Então, ele chega à conclusão de que é melhor ele esperar o casal se beijar primeiro, pra depois ir lá oferecer a flor. Enfim, a gente vai acompanhando a historinha dele, até a gente descobrir que ele adora presépios. E aí, ele descobre, através do noticiário, que um dos presépios mais bonitos da história será montado, então, dentro de uma loja de construção. E aí, ele quer, porque quer, entrar nessa loja só pra ver o presépio, gente. Mas ele não pode entrar desacompanhado. Crianças não entram desacompanhadas nessa loja. E ele sabe que ele não vai conseguir a companhia de ninguém pra ir até lá. Então, ele tenta, de todas as formas, entrar nessa loja para ver esse presépio. E eu não vou contar pra vocês o que acontece, mas é outra história de partir o coração. Então, você vê que são histórias trágicas e que estão muito próximas da realidade. Então, passado esse primeiro momento de tristeza do leitor que está lendo aqui esses contos, a gente começa a apreciar a escrita da Conceição Evaristo, que é uma escrita que beira ali a poesia. Ela cria ali alguns neologismos, né, como eu li ali pra vocês, de lixão, ó, num gesto coragem e desespero. Mas esses neologismos não oferecem nenhum tipo de obstáculo. Por conta do tema de Olhos d'Água, eu acredito que quem tenha gostado de Quarto de Despejo vá gostar bastante também desses contos. É que, no livro da Carolina de Jesus, a gente percebe, né, por ser um diário e tudo mais, a gente percebe uma certa leveza no tipo de vida que ela leva. Em alguns momentos a gente consegue dar risada com aquilo que ela está contando, porque existem algumas situações tão inusitadas, né, e o bom humor dela ao contar aquilo tudo acaba passando pro leitor também. Aqui é uma chacoalhada atrás da outra, gente. Tristeza é um estado de pena que vai passando pra gente, a gente vai ficando com aquilo. Realmente é um tipo de livro pra fazer você refletir sobre a situação dessas pessoas. Tem um momento aqui, agora eu já não me lembro de qual conto, em que a gente vai ficar sabendo, por exemplo, como é difícil pros moradores das favelas quando chove muito. Então você tem ali desde a enxurrada descendo o morro, até o retrato do que é que acontece, né, dos cheiros, de como ficam os barracos nessa situação, de como as mães tentam proteger seus filhos também quando acontecem essas tempestades. Olha, é um choque de realidade atrás do outro aqui neste livro, gente. Então deixo aqui a recomendação forte pra vocês desse livro, inclusive pra quem não vai prestar vestibular nenhum, isso é um baita livro interessante. Triste pra caramba, preparem os lencinhos, mas vai dar tudo certo e vocês precisam conhecer Olhos d'água. Então é isso, vou encerrando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!